Mestre Dinho, já aqui com a bateria prontinha para entrar na avenida. Mestre Dinho, conta um pouquinho o que a gente vai ver a bateria da UPM fazendo hoje, quantos ritmistas, quantas bossas, conta pra gente. Bom, a princípio a gente vai fazer, acho que eu vou parar, né? São 250 ritmistas e 3 bossas. E Mestre, quando começou os ensaios da bateria da UPM? As baterias começam sempre antes, até de todos os outros segmentos, que é um trabalho de um ano inteiro, né Mestre? É, na verdade eu tenho um projeto, que eu começo em abril, de abril, maio, e em junho eu começo já a ensaiar a bateria. E a roupa da bateria, conta um pouquinho pra gente o que ela vem representando. O senhor dá um pitaco, porque sabe que vida de ritmista não é fácil, às vezes a roupa atrapalha. É, na verdade o carnavalesco, ele priorizou uma roupa bem leve, representando bem o que é o enredo, entendeu? Então a gente, vamos brincar aí na Avenida. Tá bom Mestre, obrigada, bom desfile pra vocês, boa sorte pro PM, que seja aí em nota 40. É, vambora, né? Vamos fazer carnaval, vamos fazer parar a chuva. Tomara, boa sorte pra vocês. Salve a paixão no carnaval 2019. Obrigado.